Vai chegando para o primeiro boxe, cafeteria lá por fora colocada, lá florista, vai chegando o Olympic Evergreen. Olympic Evergreen colocada, vai chegando em flow. Ceresteira vai entrando de ré. Coloca-se Ceresteira. Tudo pronto, todas colocadas. Sexto par, hipódromo da gávea. Impaciência de lá florista. Tudo pronto, atenção. Oi, dada, partida para o sexto par, o partida é excelente. Vários competidores vão buscando a primeira colocação e lá por fora, lá florista, toma a ponta, Arágoni, Taçagem em segundo, junta a Cerquintena, Olympic Evergreen, corte em terceiro, em flow em quarto, Ceresteira em quinto, Wondertran, corte em sexto, Cafeteira em sétimo, vão passando para o final da reta oposta, lá florista é a de dentro e lá por fora, Arágoni, Taçagem, emparelhadas com o avançando, Wondertran, bem aberta, tomou a terceira em quarto, junto aos paus, Olympic Evergreen, quinto pelo meio em flow, em sexto, Ceresteira em sétimo, Cafeteria, vão cruzando a seta dos 500 do vencedor, e lá florista tem meio corpo de vantagem, Arágoni, Taçagem, corre em segundo, Olympic Evergreen, sempre por dentro, próximo em terceiro, em quarto, Wondertran, como torna a curva de chegada, e entram pela reta final, vai avançando por fora, Arágoni, Taçagem, sob a La Florista, e mais aberta, avança, Olympic Evergreen, e lá por dentro, Ceresteira procurando uma passagem, Olympic Evergreen vem com apetite, bem aberta por fora, já vai dominando, alivrando cabeça e pescoço de vantagem, e lá por dentro, Ceresteira tomou a segunda, e avança, tenta a primeira, Ceresteira, Olympic Evergreen, Olympic Evergreen, cá por fora tem pequena vantagem, Ceresteira em segundo, Olympic Evergreen, meio corpo, Ceresteira na dupla, cruza uma faixa final, Olympic Evergreen, Ceresteira em flow, Cafeteria, Aragonita, Sarge, e depois Wondertran, até lá Florista, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódrom da Gávea, mais uma bela direção, dessa vez, Harry Willian.